2013, produção de Dibro, vem com nós E agora as faltas, mas será aquilo que me joga no alto? Exame na cena e tomamos de assalto, tomamos de assalto, tomamos de assalto Fazer hora eu represento, a cidadão eu só lamento De sofrer não sou invento, mas pregunto pra Rebeca Ser feliz eu sempre tento, leva a vida no talento Com pouco não me comenta, eu vou correndo contra o vento Nas ruas de cimento, descalço, roxo e com vento No carro e no meu centro, desde o tempo da sombento Viado, ruim de vento, infinado, impressionado Com o metrô sempre rodado, e os b-boy constrangados Estarem alucinados, que hoje querem mais realidade No trágico, a justiça faz, o rap me satisfaz Primeira turma dos meus pais...